E aí gente, aqui é o Matizano E hoje teremos o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Matizana E agora é tudo ou nada? Quem entendeu está eliminado? E agora é tudo ou nada? Pensa, tu diz que hoje teremos Brasil contra a República Tcheca Pelas oitavas de final da Copa Matizana E bem, hoje já também começa a disputa da Chaves do Torreio Primeiro vamos para o ídolo da seleção brasileira E depois o ídolo da República Tcheca Tchau 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 E bem que temos aqui vários propontos também, incluindo o proponto de forças entre a seleção da vida contra a seleção do mundo, para prepararmos também essa disputa de forças. Brasil e República Tcheca nas oitavas de final da Copa há nove anos, que vamos começar agora, e começa a partida das oitavas de final. Agora é pra valer, quem perdeu, tá fora. Já acabei de ter um jogo de ida e de volta. Bem, vamos ver aqui, o Brasil que pode ser o primeiro ponto de ataque, quase, que bate o gol. Bem, certamente foi o primeiro chute azul, e já escanteio para o Brasil. A vida nos aborna, não é certo. Aí vem a República Tcheca. Olha a chance da República Tcheca. E faz o primeiro gol, mas defende o goleiro. Como seu replay, o que aconteceu? E quase que a República Tcheca faz o primeiro gol, logo no primeiro chute a ver. Esse canteio. Exatamente é o perigo, toma cuidado, e foi pra fora. Pra fora do gol. Bem, República Tcheca já chegou nas oitavas de final, também vencendo o outro time fraco. E também, já foi o líder do grupo da Europa, que também já saiu, já pelo confronto com o que estará com o Brasil. E também, vamos ficar de olho no Brasil, também o atireiro da proteção, e também o líder de assistência, o Beto Fulmino. Aí vem o Brasil, já chegando no ponto de ataque gigante. O Beto Fulmino, cruzamento na bola, não deu certo. Não deu certo, para o Brasil. Lá vem a República Tcheca de novo. E mandou certo, mas passou. Mandou certo, roubou a bola. A bola saiu, lateral. Lateral, que pertence à República Tcheca. O Brasil visa a nova. Nem Brasil, tio. Neymar Júnior. Opa. Opa, de novo. Opa, de novo. Neymar Júnior na bola. Felipe, curtinho. Opa, de novo. E passa a bola e vai para o golo. Lá vem o Marquinhos. Não imagina. Marquinhos de novo. E foi o placamento. E deu fácil para o joelho. O que é isso? 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 que vai com gols jogou a bola jogou a bola de novo Paulino Felipe Continho a bola de sete olha a chance quase Alisson quase que a República Tcheca faz um gol e diminui o placar o Brasil tem dois gols de vantagem para a próxima partida na casa da República Tcheca a bola saiu lateral lateral que favorece a República Tcheca lá vem de novo chance de diminuir o placar lateral de novo Filipe Continho fim do primeiro tempo foi o Santo Brasil 2 República Tcheca 0 bem Neymar Júnior fez um gol de pênalti já duas finalizações e um gol por enquanto bem certamente vamos ver os lances aqui o primeiro lance que fizemos aqui foi o azul gol do Brasil o segundo o segundo lance que também faz o gol da República Tcheca mas o goleiro com a força espetacular defenda a bola também tivemos aqui os lances que quase foram gols a bola e Alisson no bate e rebate bate o primeiro gol da partida e de pênalti nem mais luma bate o goleiro quase bateu mas foi o gol bem certamente já os outros jogos que estão acontecendo por aí a Bélgica está vencendo o Atlético Nacional a 0 a Espanha está vencendo o Ajax 2 a 0 e a disputa que vai enfrentar o Brasil com República Tcheca Gara Tataray Sky e França com o ponto 0 a 0 Juventus está vencendo o Boca Juniors 1 a 0 Inglaterra está vencendo o Real Madrid 1 a 0 e o empate que está empatando o duelo de portas Seleção do Mundo conquistará a Vida Valstar 1 a 0 e a União Espanhola vencendo a Dinamarca 1 a 0 e foi quanto são os jogos que estão acontecendo por aí e bem que o Brasil está vencendo foi quanto dá Brasil no jogo em que enfrentaram o Brasil o República Tcheca está 0 a 0 por enquanto 4 2 vencer Banharca 1 está 0 a 0 entre a França e o Garapagastai atalha e não para puder começam o segundo tempo começou o segundo tempo lançou Olha a chance da bola! E faz o terceiro gol, Vale. Vale tem a linda vinte e dois, mas que faz o gol. Então, que tiro de neta para a equipe? E vai receber o terceiro gol. E estava impedido. Impedido a bola. Vamos refletir, está impedido. Está completamente impedido. Vamos refletir, está impedido. Espere. Faixa, Marcelo. Roberto, Chimino. Gil. Roberto, Chimino e o Caixa. E não estava impedida a bola, lá vai o Lechancio, que o arrecido está certo a casa dele, foi o ferido, hein, foi o ferido, hein. Tiro de meta para o Brasil que já foi batido. E lá vem de novo a equipe da República Tcheca, olha a chance, quase que é gol, de novo. Na trave, e foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Brasil de noite. Já também, o jogador da República Tcheca teve 5 finalizações no Tyson, já 4. Roberto Fimino, na gingada, Roberto Fimino, Roberto Fimino, faz o terceiro gol. E a bola caiu. Então, se eu já fui aqui, o que aconteceu não estava valendo impedimento. Impedido do Brasil. Impedido do Brasil. Impedido do Brasil. Impedido do Brasil. Obrigado. Lá vem o Brasil de novo, não dá certo. Lá vem a República Tcheca para fazer o gol. E faz o gol, a República Tcheca. Defende Alisson, a escanteio. A escanteio para a República Tcheca. A escanteio, olha a chance para fora. Para fora do gol. Tiro de meta para o Brasil. Lá vem de novo, a República Tcheca. Olha a chance, olha a chance. Defende Alisson. Faz o gol de novo. Faz o gol de novo, a República Tcheca faz o gol. E lá vem de novo o Brasil que é o contra-ataque. Lá vem de novo, não dá certo. Pega a chance da República Tcheca de novo. Que fase. E vai para o gol. Para fora. e quase que a bola vai para o gol tiro de meta para a equipe do Brasil olha a chance, que linda chance mas foi para fora do gol linda chance de gol mas a bola está por um e foi para fora tiro de meta para a equipe da República Técnica enquanto 2 a 0 para o Brasil o Brasil que seguiu a vantagem para o próximo exemplo em casa da República Técnica vem de novo República Técnica e foi desamada a bola Brasil Brasil e agora vai para fora lateral lateral que favorece o Brasil uma vez de novo o Brasil nada certo e agora foi desamada desamada a bola da República Técnica Roberto Flumin Paulinho e mudou forte e agora o jogo 2 estava impedido impedido para a República Técnica impedido mesmo e quase que foi desamada 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 vem mais Brasil já no contra-ataque gigante e lá vem o Brasil de novo e lá vem o Brasil de novo o Brasil defendeu a República Técnica faz o terceiro gol gol da República Técnica diminui o fracasso já com um gol de diferença vamos ver o replay bem bem exceto um disso já está 2 a 1 para a equipe do Brasil é o Jacob e Jean é o segundo gol da Copa agora está-se Brasil 2 República Técnica 1 lá vem de novo quase o que a República Técnica empata se empatar o jogo o Brasil precisa fazer mais um mas também este é o que a gente sabe que é o cidadão do Brasil Brasil 2 República Técnica 1 e lá vem de novo o Brasil quase o bom do caminho e mudou certo e mudou certo e vem o Brasil e vem o Brasil já no campo para cá e mudou Kalinho Está acabando o jogo, o Brasil está vencendo com 2 a 1, e o Brasil segue seguindo o resultado, está acabando o jogo para o próximo jogo, jogo de bola, e a bola não tinha saído e vem mais bravo para o terceiro jogo, e o jogo é certo, e os jogadores dizem que acabou, e os torcedores também dizem que acabou, o Brasil se segura o resultado, para não ter um empate no segundo jogo, e é falta, e afetou, pode terminar o jogo, e termina o jogo, o enquanto o Brasil segura o resultado, e pode empatar na próxima partida, um gol de diferença, já o Tyson, que também foi o homem do jogo, 5 finalizações, e 1 gol, já também, republiateca, o 82, diminuiu o fracasso, bem, certamente, já há alguns aqueles gols, que não sei o Javier, e também, já comente por essa parte, bem, certamente, vamos ver quem venceu, quem perdeu, e quem continua se classificando para a próxima fase, vamos ver aqui, nas oitavas de final da competição, bem, certamente, o Brasil vence a República Tcheca por 2 a 1, foi, quanto segura, esse resultado aqui, outros resultados, que teve, a goleada da Espanha, contará, o Ajax, 4 a 0, a União Espanhola vencendo a Dinamarca, 2 a 1, a Inglaterra vencendo o melhor do mundo, Real Madrid, 1 a 0, Juventus, que venceu o Boca Juniors, 2 a 1, e pela disputa de forças, deu empate, 0 a 0, ninguém vence, ninguém perde, só empate, já está bem, outro empate, que, foi enquanto, garante, a Bélgica, na próxima fase, com um gol fora, a Bélgica, foi enquanto, está classificando, e a Gratara, está esta, que, foi enquanto, está pegando o Brasil, nas quartas de final, bem, então, espero que vocês tenham gostado, desse jogo aqui, não esqueça de deixar um gostei, e se inscrever no nosso canal, para ter mais vídeos, e mais coisas, como é, tem, bem, certamente, faltando, agora, 6 jogos, para, 5 jogos, para a grande final, da Copa Matizano, quem vence, e quem vai, ganhar o título, com esse troféu, que está aí, bem, então, é isso aí, sou Matizano, e até mais um vídeo aqui, já pelo canal Matizano, que é, o lugar de ser, canal Matizano. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri